Mais uma da série, não tô nem aí pra vocês, do governador do estado de São Paulo. Indicado para o prêmio de melhor gestão hídrica pelo congresso, Geraldo Alckmin atrasou a entrega de caixas d'água às vítimas do racionamento. Até agora, das 25 mil, somente 15 mil chegaram às famílias de baixa renda. Dona Maria tem caixa d'água em casa, mas a sua sorte não é tão grande como se imagina. Há mais de dois meses que as manhãs por aqui são assim, secas. As plantas, esturricadas. As roupas sujas, acumuladas por dias. Água para beber também falta no filtro. Vem a água duas horas da manhã, meia-noite. Vai ter que trocar o dia pela noite pra poder fazer alguma coisa na casa, porque não é possível uma coisa dessa. É, dona Maria pode ter sorte por ter caixa d'água, mas tem também um baita azar por ser vítima da chamada crise hídrica do estado de São Paulo, que afeta mais de 44 milhões de pessoas. A falta de diálogo, de debate, tem sido uma marca nessa crise de água em São Paulo. Por isso eu diria, e nós temos dito isso, não é uma crise hídrica, é uma crise de gestão da água. Gestão essa que deu ao governador Geraldo Alckmin a indicação ao prêmio Lúcio Costa de mobilidade, saneamento e habitação concedido pela Câmara Federal. Esse prêmio é uma cinte, é uma provocação, digamos assim, e é um prêmio totalmente inoportuno. É, inoportuna também foi a indicação ao prêmio feita pelo colega de partido, o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo. Não haveria nenhuma razão para premiar o governador, até porque quem fez a economia foi a população. Fez a economia, teve um aumento de tarifa, foi penalizada pela própria economia que fez, e está hoje convivendo com o racionamento de água. Então não haveria nenhum prêmio. Se houvesse algum prêmio, os deputados lá deveriam ter dito, o prêmio vai para o povo paulista, mas não para o governador. Se você também acha injusto, assine a petição que pede o cancelamento do prêmio que o governador-geral do Alckmin vai receber. Está no site petição pública tudojunto.com.br.